Fala galera, beleza? Tá eu aqui, o Alessandro, o Juliano e o Paulo Nós vamos fazer um vídeo aí pro canal Caçadores do Alem, lá do Couto A gente tá aqui na casa aí do bruxo satânico, vamos ver o que a gente acha aí no meio desse matagal dele aí Vamos cair pra dentro, bora lá Vamos ver se não tem muito barro aí É, vai na frente aqui, a gente tá clareando Como é que tá o cabelo? Vai, tô ali agora com tudo Deixa eu ver o K2 aí, como é que tá Tá só no verde Tá onde fica isso aí, né galera? É Vamos ver o K2 aqui Uma borboleta ali, cara Vamos chegar? Peraí, não, peraí, peraí Vamos filmar um pouquinho Vou ficar olhando aqui, às vezes A espiritualidade é assim Vou abrir bem o floco da lanterna pra clarear bem aqui Tem um pouquinho Tem um pouquinho Vai, toca a coisa Tem um pouquinho Tem um pouquinho Não, mas aí, bora Espera aí, dá um tempo aí Não entra, olha aí, olha aí Olha o K2 na mão do cara aqui, mano Olha aqui, cara, entidade presente, ó Esse não precisa, bota pra baixo assim Tem algum espírito aqui nesse local Olha aí, ó Que loucura, mano Voz é uma entidade desse local Se comunica através do aparelho K2 Pode acender o aparelho Na mão do Juliano aqui Já saiu daqui, né? Entidade, bora Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, Paulo Deixa eu ver aqui, ó, se eu consigo enfocar o local, beleza? Acho que pra ali tá melhor de... Pra ali tá melhor de um acesso aqui, cara Tem alguma entidade nesse local aqui Agora essa nós que estava presente Nós já estava já pra ali Clarei um pouco pra lá Assim, né? Não, cuidado Sim, ele apagou porque ele saiu dali Saiu dali, foi pra outro lugar Vamos cuidar assim, ó Cuidado em cima também Existe algum espírito que mora nessa casa aqui? Toca esse aparelho, chega perto Chega próximo do aparelho Opa Escuta o barulho dentro ali, ó Escuta o barulho dentro ali, ó Só que você está fazendo Escuta, escuta 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 Um É O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Peraí, peraí não, tem que dar um tempinho, você que passou agora aqui onde eu tava, deixa eu escuta, escuta, deixa comigo afeição Olha o clima que tá, o clima é frio, pesado, pesado, eu tô sentindo que tá pesado Esse local aqui tem um guardião aqui que guarda esse local aqui, se tiver acenda o aparelho K2 A gente só veio aqui conhecer o local, saber a história Já se deslocou daqui, tem que estar lá na porteira, quer ver? Opa! 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 Tem um pedaço que tá no interno aqui, assim, reto lá Tá frio, pessoal, ó Vamos voltar Tô a voltar muito, entendeu? Ele pode Parar o ar Não, é complicado aí, então a gente tirar daqui Cheio de cabo de vidro A água não corre a fio aí também Tá frio A água não corre essas mãos, cara bebendo Vós que sois uma entidade Vós quer aparecer pra nós aqui ou não? Não Se manifesta no aparelho K2 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que não tem nada, né, velho Tá quieto por causa aí Tá Mas quando ficar muito quieto É dizer, desconfiar Do nada Aparece Olha o que bate no mato Vamos lá De paz Vamos lá Não Vamos lá Tem que ser um dia que tu não beba, Paulo Não, é complicado A gente já volta sobrecarregado, entendeu? Aí depois tu vai ficar mal, entendeu? Não é nem por nós É por ti, entendeu? Aí eu tenho que ser um dia Vou fazer só esse aqui hoje K2 nada, cara Tem um pico, né? Deu um acendido ali, sim Sim, mano Não, eu senti a vibração, cara Aí, ó Ó, a gente não viu o mais aí, bonário Mas tá vendo assim, ó Tá gravando em seguida aí? Tá, tá gravando Claro, mas escuro que é escuro Não, 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 não É, não, não, não Deixa eu ver Agora parou o K2, né Exato Bom, é isso, pessoal A gente capturou no K2 Deixa um like pra nós aí, ó Tá o Paulo aqui O Juliano E eu, o Alessandro aí, beleza? Isso aí, valeu A voz quer aparecer pra nós aqui ou não? Se manifesta no aparelho K2 Pessoal, vocês ouviram isso? Foi chocante demais Vocês ouviram isso? Pessoal, vocês ouviram isso? Pessoal, vocês ouviram isso? E até dizer, desconfiado Do nada Aparece Ó, um trabalho no mato Um trabalho de paz Quero subir Chegar sempre aqui Tamo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.